e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online não na verdade não é vídeo né galera é simplesmente não é uma notificação que já já vamos ter uma live tá bom galera é uma live que eu vou jogar com vocês vamos trocar aquela ideia daquele jeitão top né galera mas nessa live é a gente vai fazer um sorteio eu vou doar duas camisas para vocês tá bom então nesse vídeo aqui que é um vídeo informativo eu só vou pedir para vocês ter os requisitos da participação que que você vai fazer você vai deixar no comentário aí hashtag né camisa oficial embaixo a plataforma que você joga se xbox one ou cps4 ou pc tá bom e a sua id logo em sequência tá bom para gente poder identificar o ganhador né eu entrar em contato com você pela plataforma sua tá bom galera então para participar da camisa já já eu vou fazer um sorteio em live tá bom daqui a pouquinho tá agora é 9 e 40 mais ou menos umas 10 e 10 eu vou tá abrindo a live beleza e nessa live vai ter o sorteio que você participar do sorteio da live você comenta nesse vídeo aqui deixa like tá bom e comenta tá bom que eu falei aí tá bom galera hashtag camisa oficial embaixo a plataforma que você joga tá embaixo a sua id né a sua tag xbox one tag e ps4 id tá bom galera então já já a gente se encontra lá vamos jogar um serviços top aí tá eu e a irmã aqui tá bom galera vamos para cima aí vamos se divertir hoje aí e a madrugada né como falam aí a madrugada é uma criança beleza até daqui a pouquinho tamo junto e é nóis